Bom, rapaziada, tamo ao caminho, tá ligado? Tô indo de Uneira, igual eu falei pra vocês. Mano, ó, ó o tanto de som aqui atrás do Uno, tá ligado? Você tá dando? Eu só quero ver a reação dela, tá ligado? Porque ela tá esperando que a gente saia de Motona, tá ligado? Ela não tá esperando que a gente vai de Uno, né, rapaziada? Ó o naipe do Uneira, mano. Uneira aqui, ó, 2010, tá ligado? Tá cheio de som. Vamos ver se dá pra dar um grauzinho no som aqui. Só pra vocês sentirem o drama um pouquinho do som, tá ligado? De leve, hein, rapaziada? Vou dar um grauzinho, ó. Mano, é alto, hein, velho? É alto, hein, rapaziada? É alto, só que agora a gente quer testar o nível de interesseira dela, né? A gente quer testar o nível de interesseira dela. Tô chegando na casa dela, o vendedorista que ela me passou, pra buscar ela. E antes de eu chegar lá, eu já mandei minha equipe ficar de quebradinho e tentar filmar alguma coisa, né, mano? Você sabe, né? Não é brabo, mas tem que filmar as coisas, né? E, enfim... E... Então, olha, mano, o que vai dar uma loirona bonita, rapaziada bonita, menina... Corpão, musa da academia, tá ligado? É, tá esperando pra andar de 1.200, tá ligado? Mas não vai ser bem assim, tá ligado? Não vai ser bem assim, não, rapaziada. Não vai ser bem assim, não. Falei pra ela, falei assim... No máximo que pode dar errado aqui é eu te buscar de Audi, né? O máximo que pode acontecer aqui de dar errado é eu te buscar de Audi, falei pra ela. Então, rapaziada... Mano, ela deve estar esperando que eu chego de nave, tá ligado? Mal ela sabe que a gente tá chegando de Uno. Vai chegar de Uno ali, mano. Sério, esse vídeo merece muito o like, rapaziada. Vocês têm que me ajudar a ir fortalecendo o dedão no like aí, ó. Deixando muito like nos vídeos. Compartilhando com seus amigos que ajudam a gente demais. E, mano, tô chegando por aqui. Acho que é pronto, né? Meu Deus, só tá um trânsito aqui feroz, rapaziada. Tá um trânsito aqui feroz, né, mano? O trânsitozão aqui tá feroz, hein, tio? Será que eu passo aqui, duvida? Passo. Agora chegou o momento. Tá chegando hoje. Tô vendo ela ainda, tá ligado? Mas... Eu creio que ela tá tudo aqui. Tô vendo aqui com os caras ali, né? Contando a história pra dois mil e tiro pro outro. Opa, acho que é aqui, hein? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. E aí, viu? Quase que eu tô vendo aí. Viu? Deixa eu ver se é filho. 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 E aí? Oi. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom. Ué, eu achei que você ia vir de moto. Você achou que ia vir de moto? Eu achei. Eu tive que acabar vindo de carro. Entra aqui, ó. Você tem um pouquinho? Tá, tá. Vou te mostrar aqui. Hein? Vamos ter que ir nesse, sabe? Porque a moto levei pra trocar o óleo, né? Ah, entendi. Vai que isso aqui não tem problema, não? Ah, é que não foi que a gente combinou, né? Achei que a gente ia andar de moto. Tô até de roupa pra isso. Sim, mas... Nenhum problema. Ó, o carro tem até som, ó. Sonzeiro aí pra não ir ouvir. Ai, mas você não vai ligar esse negócio não, né? Hã? Você não vai ligar esse som não, né? Por quê? Ai, parece som de carro de pamonha. Ô, louco, olha o tamanho do negócio aqui. Não, mas... Não foi isso que a gente combinou. Não, mas pode ficar tranquila. Mesmo... Mesmo lanche que não é comer, mesma coisa. Não, eu sei, mas poxa, eu me arrumei pra outra coisa, né? Tá, mas posso sair aqui? Ah, meu... Eu achei que você ia vir ou com áudio ou com BMW. Tá, mas eu posso ir no coluna aqui ou não? Ah, é melhor você ir lá trocar, né? Porque não foi o que a gente combinou. Ah, mas vamos aqui, não vai dar um rolê, pô. Não, assim, não. Não foi o que eu combinei com você. Eu me arrumei toda. Ah, mas você tá saindo comigo ou você tá saindo com o carro? Não, tô saindo com você, mas... Porque conversando, você falou que gostou tanto de mim, que eu sei legal, meu filho, agora sim. Não, eu gostei de você, mas é que você falou uma coisa pra mim, e agora você tá com outra conversa. Ah, não tô com outra conversa, só vim com um veículo diferente. Ai, meu... Eu que entendi mais. É que não foi que a gente combinou, né? Fica tranquila, Carol, fica tranquila. Fica tranquila, Carol. Tranquila, tranquila. Não, assim não. Vamos nessa, vamos? Não, faz assim, vai lá, troca o carro, vem com a moto, com o áudio, daí... Você não quer ir lá comigo? Não, é melhor você ir. Não, vamos comigo. Não, não, faz assim, vai lá. Não, é sério, vai lá, troca, e eu fico aqui te esperando, pode ser? Eu vou ali, ó, resolver os negócios, daí eu fico aqui te esperando. Não, vamos comigo, daí, então... Não, vai lá. Ah, passa. Vai lá e troca, eu aproveito, vou em casa e troco de volta. Vamos aqui, já vai ouvindo uma música. Não, se ligar esse som não vai fazer eu passar vergonha. Não. É, vai lá, troca, então, e daí depois... Tá, sim. A gente... Mas o que tem de errado com o carro? Ele é velho? Não, é que não foi que a gente combinou, né? Eu tava esperando outra coisa. Você esperou que eu venha esse carro novo? Se você tivesse me falado o que era, aí eu tava ciente, só que você me falou uma coisa aí, agora você não encontra. Vai lá, trocada, aí eu te espero aqui, tá? Mas, hein, vamos lá, troca junto. Não, vai lá, eu te espero aqui. Tá vendo, rapaziada? Você vai entender. Você vai entender o que que se passa. Vai entender o que que se passa, mano. Eu não tô entendendo o que que se passa aqui, tá ligado? Então, o que pode, mano? O que que tem tão de errado no carro, rapaziada? O que que tem de errado no carro, assim? Não entendo. Mano, é sua. Tá indo de carona. Ó, ó. Mano, sério. Tô de cara, né? Vamos lá, então, e... Se quiser, né? Não dá nem pra ver pelo vídeo aqui, hein, cara, tá? Mas, vamos nessa. Eu vou trocar. Se f***. Vai lá, vai ficar esperando, será? Mano, como que pode, né, menina? Interesseiro, hein, rapaziada? Interesseiro. Esqueci até de colocar o cinto, mano. Esqueci até de colocar o cinto aqui, né? Mano, o que que tem de errado? Eu tô de cara. É sério, tô de cara. Ainda tirou o som. Tirou o som, cara. O carro da pamonha. O carro da pamonha o quê, ó? Ah! O somzinho aqui, mó top, mano. Ele fala que o negócio é carro da pamonha. Tá de brincadeira comigo, mano. Rapaziada, por isso que eu falo, mano. Vocês têm que deixar muito like nesses. Muito like nesses. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Vou lá em casa, né? E vou trocar. Vou trocar, tá ligado? Só que eu não vou fazer o que ela tá querendo. Não vou fazer. Dessa vez, eu vou lá, mas eu vou pegar um ônibus, né? Porque o ônibus, olha lá, ó. Amigão do Duna ali, ó. Sonzeira. O carro da pamonha. Mano, vou pegar o ônibus, tá ligado? Porque ela reclamou que o carro era velho. Não reclamou que o carro era velho? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar o ônibus. O ônibus é 2019. Você vai falar que o carro é velho. Que o carro não é legal. Porque, mano, porque ela é interesseira mesmo, né, rapaziada? Porque ela é interesseira mesmo, né? E já que não seja. Só o que ela já fez, já mostra que ela é muito, tá ligado? Mas vou fazer o seguinte. Vocês deixam o likeão nesse vídeo. Eu vou pedir aqui, ó. 100 mil likes. Me ajudem a bater 100 mil likes. Que eu vou soltar a parte 2. A parte 2 vai ser isso aí que eu tô te falando. Eu vou ir lá em casa agora. Já tô a caminho, tá ligado? Ela tá esperando. E eu vou voltar lá. E na hora que eu voltar, vamos ver a reação dela. Mano, sério. Fica ligado. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo, tá ligado? Ativa o sininho de notificação. É muito importante você tá com o sininho ativado. E também comenta aqui abaixo o que vocês acham. A opinião de vocês é sempre muito importante. Tô sempre lendo o comentário de vocês, vendo a opinião de vocês. O que vocês escrevem aí nos vídeos pra mim. E, rapaziada, realmente, mano, complicada a situation, hein, mano? Complicada a situation. É muito interesseira, mano. É muito interesseira pra falar mal do carro desse jeito, mano. Igual ela falou, mano. Que mal que tem, mano. Tem um somzinho no carro, tio. Bom, rapaziada. Tamo a caminho da casa dela. De Onix, maluco. De Onix. Ela não falou que queria um carro novo. Ela não falou que queria um carro do ano. Um carro, não sei o que. Então, de Onix. Não era esse o problema. Então, ela vai de Onix, rapaziada. Porque, ao meu ver, ela queria que eu fosse... Lá em casa, né? Ela queria que eu fosse lá em casa. Pegasse a 1200, a R1200 da BMW. Ou o Audi. Eu nem tenho mais Audi, meu filho. Tem foto lá no meu Instagram. Lá tem foto. Tem foto com o carro, né? Que eu uso aí nas minhas redes sociais. Mas... O Audi. Falecido o Audi. Já não tem mais o Audi, não, né, mano? Então, ela vai de Onix. É o que... Eu tenho um Onix, ó. O carro não é novo. O Onix é 2019. Se ela não querer andar, é porque ela é interesseira. Tá ligado? É a conclusão. Se ela não querer andar, é porque ela é interesseira. E é isso que eu quero descobrir nesse vídeo de hoje, mano. Por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês aí já. Deixando o like no vídeo. E se inscrevendo aqui no canal. Tá saindo vídeo todos os dias. Meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar aí. Ligadão nos vídeos. Então, chegando na casa dela, mano, não sei qual que vai ser a reação dela em me ver e voltar em tão pouco tempo e já voltar com esse carro, né? Até porque eu não tenho fotos com ele, né? Eu tenho fotos com ele, com esse carro aqui. E nem de Una eu tenho também, mano. Acho que de Una, se eu bobear, ela deve ter uma ou duas no máximo. E, mano, ela não espera que eu vou fazer isso. Ela deve estar achando que eu vou voltar de nave. Ela deve estar achando que eu vou voltar de R200. De Aldizera. Só que não, bebê. Só que não, tá ligado? É interesseira, mano. Interesseira, eu tenho que fazer um teste, rapaziada. Né? Interesseira, a gente tem que fazer um teste. E não tem o que falar, né? A gente gosta de fazer esse teste. Vocês gostam demais. E, mano, quero ver o jeito que vai ser isso aí, tá ligado? Uma marcha aqui, ó, no carrinho, mano. Estão acelerando o negócio que já, já, nós chegamos lá. E seja o que Deus quiser. Mano, não faço ideia. O que ela vai achar? Eu acho que ela não vai achar, né? Porque, ó, o Nike do carrinho, mano. O carrinho, filézinho, tá ligado? É, topzinho, carrinho, mano. Sobrezinho, tá gravando? Tá gravando, mano? Entendeu? Ó, o ônicozinho, filé, mano. Filé, tá ligado? É ar-condicionado. O carro é novo. Se o problema era carro novo ou carro velho, a Guarana vai descobrir, né? A Guarana vai descobrir se o problema era carro novo ou carro velho, tá ligado? Não faço ideia, mas não sei o que. Por essa, mano, Carolzinha, eu não esperava, né, mano? Carol, o nome dela. Só não posso revelar, assim, sobrenome e tal, né, rapaziada? Porque senão vocês começam a seguir a menina aí no Instagram. Zoar o plantão todo, que eu conheço vocês. Mas, de resto, mano, tudo certo, né, mano? De resto, tudo certo, tá ligado? Por aqui mesmo. Adoro, mano, fazer esses vídeos pra vocês. Adoro fazer vídeo aqui no YouTube. E pode ter certeza que vai vir muito mais testes por aí. Agora que eu tô ansioso mesmo é pra chegar ali do outro lado, tá ligado? É só virar aqui essa rua e a gente vai sair lá na casa dela e a gente vai descobrindo. Se ela vai ser interesseira master ou não, né? Porque, mano, se a mulher rejeitar um Onix desse, falando que esse carro aqui não é bom, pelo amor de Deus, né, mano? Porque, ô, carrinho caro, tá ligado? É caro esse aqui, mano. E é novo também, né? Eu aposto que se bobear, às vezes, nem ela tem um desse. E não pode falar mal do carrinho, não, né, mano? Ó, o bichinho tá aqui, e ela tá me esperando. Tá achando que eu vou de 1.200, mas eu não vou, não. Não vou dessa vez, não, hein? Achou que ia andar de 1.200. Mano, não dava pra eu deixá-la lá no hospital, abandonada, né? Deixá-la longe. Mas eu não vou fazer isso hoje, não, tá ligado? Se ela não querer, tá ligado? Eu não vou fazer isso aí. Se eu venho de 1.200, ela acaba indo e acaba subindo. Hoje, eu quero ver se ela é humilde, tá ligado? Vamos ver se ela é humilde, né? Tô chegando aqui, né? Não sei se ela tá lá não. Agora sei que o trânsito aqui tá mesmo a precaria. Tá ruim pra caramba pra passar aqui. Mas, não sei, mano. Deixa eu ver se tudo é real. Não dá pra ver aqui. Aqui não dá pra ver muito bem, tá ligado? Aqui não dá pra ver muito direito. Não sei. O meu... Tá funcionando, tá funcionando. É... É... Como... Não é? Novo... O meu... É... Cadê, 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 cadê... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê... Ah, olha essebuilder. Está ali, rapaz de volta. Ela... Está ali, mano. Não está ali. Jan... A minha coisa aqui eu tenho que estacionar, né, esse carrinho, isso aí, ali ó, acho que ela nem fitou que é eu, tá ligado, nem viu ainda que sou eu, mas ela vai ver, ela vai ver agora, estacionar aqui, vamos, 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 deixa eu entrar aí, vai, deixa eu entrar aí, vai, deixa eu entrar aí que eu quero ver a reação dela, a reação dela, a reação dela, vai ser legal, Que será que ela vai falar, será que ela vai falar, será que ela vai chegar em mim, está, estacionar aqui, Carol, oi, voltei, Entra aí Você deve estar de brincadeira com a minha cara, né? Por quê? Uma hora você chega com o carro da pamonha, outra hora você chega com o carro do Uber Acabou que você vai jogar desquique Mas aqui não tem problema não, né? Porque aqui você tá vendo o carro novo? Você falou que o carro era velho Meu, mas você deve estar de palhaçada com a minha cara Só pode ser Ué, mas o que tem de errado aqui, pô? Porque a gente combinou outra coisa, Mike Você tá fazendo outra coisa Vai falar que não tá fresquinho aqui agora, aqui, não é condicionado Meu, mas não foi isso que eu combinei com você, não Na boa, você deve estar de palhaçada comigo Não, mas você falou pra mim ir lá pegar o carro novo? Fui lá e peguei o carro novo, ó Não, eu tava esperando o Audi ou a BMW, né? Então, o Audi eu bati ele Aí você não aparece com o carro do Uber Vão achar que eu tô saindo com o cara do Uber pra não pagar a gasolina Pra não pagar a viagem Não, você deve estar de brincadeira Sai o cara do Uber, por quê? Fica tranquila, fica suce Vamos comer um açaizinho, vamos? Meu, melhor não Vamos, vamos Não, melhor não, sério É, vamos deixar quieto esse rolê aí Ah, mas por quê? Não, é sério Vamos deixar quieto, né? Deixar quieto? Você já me sacaneou duas vezes já Vai saber o que você vai aprontar de novo Melhor não Mas sacaneio por quê? O que eu fiz? Meu, a gente marcou uma coisa Você tá fazendo outra Mas, meu, eu só troquei Eu só vim com outro carro Você falou pra eu vir com um carro novo Eu vim com esse Faz assim, outro dia a gente marca, tá? Não, Carol Eu já perdi a paciência também Outro dia a gente marca Ixi Tá? Caramba, eu tenho que fazer Ficou operado comigo? Ficou pronto Pronto Eu queria saber onde que eu tô errando 2019 Quitado 30 mil quilômetros rodados Tem buzina Tem buzina tunada Aí, ó Tem buzina tunada, tá ligado? Tá vendo? Guibano Como que ela não... Ah, mano Aí não dá, hein, rapaziada Eu devia ter vindo de 1.200 Devia ter vindo de 1.200 Devia ter vindo Se eu tivesse vindo de 1.200 Pelo menos Eu tinha deixado ela na rua Tinha levado ela na garupa Tinha andado com ela Né? Mas não Eu vim de Onix Vai? Vocês tá achando que Acho que O Onix vai Vai conseguir achar amanhã O meu dia Acha é lógico que acha Tá ligado? Não podemos generalizar nunca Mas que... É que, né? Que pelo jeito atrapalha Dá uma atrapalhada, né, mano? Vamos fazer o seguinte Vou voltar pra casa E... Mano Tô puto Tô puto Vocês viram, né, rapaziada Do jeito que foi, né? Um carro novo 1.0 Não tá valendo de carro novo Tá ligado? Tá parecendo um carro velho Porque ela não quis nem andar No Onix E ó Que o Onix é novo O Onix tá cheirando novo Carro zeradinho em 2019 Só que É 1.0, né? Será que é esse o problema dela? Será que é a interesseira Do carro 2.0 Do 3.0 turbo? Mano, se o Audi Tivesse aqui comigo, galera Eu ia trollar ela grandão Tá ligado? Eu ia trollar ela grandão Mas, logo, logo Vai ter um carro Aqui no canal Inclusive, eu já falei Que a nova meta de 11 milhões Foi mudada Foi uma mudança de planos Agora, em 11 milhões Vai ter um carro novo Aqui no canal E a gente vai conseguir Fazer uma trollagem nervosa Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau